E galera, se vocês me notarem algum desconforto durante a partida ou algo assim, não se preocupem muito, tá? E tipo, não me cobre muito também, porque eu não vou tá jogando muito bem, muito provavelmente, né? Porque eu tô machucada aqui na minha mão, né? Não dá pra encher muito bem, tá doendo, tá? Fala, galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E desta vez estou aí com o Free Fire, tá, galera? O que eu falei agora, mano? Que droga, meu. Tá, só vamos. Como não caiu ninguém com nós, eu tenho bastante lugar pra lutear, né? Então eu já vou começar pegando moeda sem me preocupar. Eita, pega! Mais doze do que tudo, mano. Tá, acho bom. Acho ótimo. Acho maravilhoso. Graças a Deus. Tá, aqui... Na vez passada eu morri por causa da manzeta, então eu vou ter que trocá-la, mano. Ah, já troquei, troquei, troquei. Cataparina. Cataparapina. Olha só essa... Aquela arma lá, atravessa gelo, não é muito. Muito boa, né? Muito bem. Tá? Acabou o... Ressurreição. 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 Opa, uma foice. Não vou pegar. Sabe por quê? Porque eu quero jogar de... 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 de coisa aqui. Tuma... 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 Que merda! Tá bom, né? Ah, cara, eu sou muito azarado. Por que isso? Porque o jogo... o jogo quer tirar satisfação de mim. O jogo quer me passar... me fazer eu passar raiva. Pelo amor de Deus. Caraca. Pô, vai aonde? Deixa agora. Ô, louco! Hã? Eu vi certo. Voltou a Danger! Voltou a Danger! Não sei como é que se fala, mas... Tanto tempo fora! Voltou a... Dun... 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 Caraca, meu! Ô, louco! Agora tá relembrando os velhos tempos. Ô, fala a verdade agora. Eu acho que o Free Fire quer voltar os velhos tempos pra voltar a ter gente jogando, né? Que tem duas pessoas jogando. Pô, voltou a... Dun... Dun... Caraca! E pô... Quem se lembra daquele... Daquela área lá, verde lá, que... Sei lá... Que tirava os teus coletes e coisa. Meu Deus! Isso também é... É muito... Tá. Espera. Tem cara ali no drop? Deixa eu ver. Não, não tem. Que se não ia pra lá, já ia pegar os loot dos loucos, ia matá-los, não ia conseguir, ia morrer, daí a partida ia acabar. Daí ia ser uma partida pior ainda do que a outra. Que horrível! Péssimo! Opa, tem gente aí. Eu já... Por isso, então, eu vou meter o pé e nem vou dar bola pros caras, tá? Eita, Danger! Nossa! Ô, vocês se lembram quem morreu pra Danger é... É o quê mesmo? Era uma coisa lá que morreu pra Danger. Não sei, era o quê que era. Quem... Quem sabe, comenta aqui. Não lembro mais, porque faz tanto tempo que sem a Danger, né? Tá bom, né? Nossa Senhora! Tá bom... Ô, o quê que é isso? Ah, tá, 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 tá. É o coisa do loot. Cara, se isso me dá uma C80 de novo... Vou ficar tão... Ah, não é o coisa... Opa, ah, esse daí dá pra comprar com dois mil coisas. E ali eu tenho mil quinhentos e vinte. Que top! Ô, tá desacalada, né? Vou entrar, mas não vou dirigir. Quem vai dirigir pra mim? Fantasma! Eita, cara... Cara a costa? Cara a costa? Nem... Também quero briga. Vamos, vem. Vem. Meu Deus! Vou morrer. Vou morrer, então eu vou meter o pé. Meu Deus, meu carro tá estoporado já. Caraca, tomara que ele não atire. Porque senão eu tô lascado, tô lascado. Tô lascado. Tô lascado. Puts. Puts. Eu tô lascado. Lascado, lascadíssimo. Rapaz, agora eu não sei o que fazer. Minha Nossa Senhora. É melhor fugir, sabe? Sabe por quê? Não, também não sei. Eu sei. É que senão eu vou morrer. Porque eu sou muito ruim. Falei a verdade. Verdadeiramente, total verdade. Pô, será que eu consigo dar buia? Com um abate, tipo... Com pouquíssimos abates. Eu não tô com nenhum. Pô, isso seria muito, muito, muito... Muito o quê? Também não sei. Tá bom? Nós já vamos tirar o X. Ah, cara, meu... Minha mão está doendo. Minha mão está doendo. Tá bom, Marzeleta? Você que ainda não fechou a safe pra lá. Mas tudo bem, eu tô fora da zona de seguro, mano. Que se lasque. Não quero morrer ficando dentro. Daí eu vou morrer ainda. E fora também vou morrer. Daí fora eu morro pro gás. E dentro eu morro pra gente. Então... O que que eu faço daí? Nada? Literalmente nada? Vou nadar. Vou nadar. Vou nadar. Meu Deus. Meu Deus. Me ajuda. Por favor. Me ajuda. Por favor. Puf. Puf. Quanto que tá gastando? Dois, tá? Ótimo. Maravilha. 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 Na verdade... É. Dois, tá? Pô, eu tô literalmente entrando mais. Se eu tô vindo pra cá. Então é melhor sair um pouquinho... Um fruquinho. Né? Nossa, eu tô indo em direção a PEC. Então é melhor ficar no gás mesmo. Né? Sabe? Matas. Meu senhor. Me ajuda. Por favor. Tá, só tenho kit e super kit. Eu dei... Se ninguém nem atirar no meu carro. Ele já tá estoporado. De tanto que eu bati. Tanto no GTA quanto no Free Fire. Eu sou ruim em dirigir carros. Pô, sacanagem. Releio um kit sem nem querer. Mas tudo bem, né? Meu Deus. Não deve ter ninguém assistindo até essa parte do vídeo. Tenho certeza. Porque todo mundo já deve ter pulado. Então saído alguma coisa do tipo. Também, né? Meu canal mais flupado. Opa! O cara atrás. Também vai, né? Por que se lasque? Não tô nem aí também. Vamos puxar briga. Meu Deus. Toma. Toma. Iru. Toma. 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 Meu Deus. Tá travando mais do que... Minha Nossa Senhora. Sérgio Roberto. Minha Nossa Senhora. O impossível acontecer. Meu Deus do céu. Toma! O impossível acontecer. Meu Deus do céu. Eu matei alguém. Eu matei alguém. Vamos! Minha comemoração só por não conseguir matar alguém. Meu Deus. Eu sou muito ruim. Não é... Não tem explicação. O quão ruim que eu sou, meu. O quão ruim que eu sou. Eita. Tem cara aí. Tá bom. Ué. O que é isso? Ah, é drone. Drone. Ué. Opa. Cuidado é esse. Tá bom, né? Tá. Eu já tô feliz. Já tô feliz. Matei alguém. Não fazia isso há dois anos. É isso que eu tô falando aqui no jogo, né? Não... Não... Não sejam... Não levem como outra coisa, né? Caracan... Sérgio Roberto. Minha Nossa Senhora. O impossível acontecer. Meu Deus do céu. Eu matei... Alguém... Meu Deus. Meu Deus. Meu Senhor. Eita. Tá. Tá. Pô. O que que é isso? Ali em cima. Ô. Esse daí não é uma nave voadora? Vai dizer. Parece. Pô. Tem cinco vivos. E eu tô com um abate. Eu devo ser o cara que tá com menos abates desses cinco vivos. Pô. Que bomba que é essa daí? Também não sei. Vou ficar sem saber. Toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, caiu. Tata. Tata. Caminhão monstro. Caminhão monstro. É muito resistente e também ele é muito fortente. Caminhão monstro. É muito resistente. Pô, tem cara aqui. Tem cara aqui, né? Meu Deus. Cara ali. Não é cara aqui. É cara ali. Opa. Que sacanagem. O cara pegou o lançador. Meu Deus. Vou ter que tentar atropelar esse louco. Toma. Atropelei. Não atropelei. Não atropelei. Tá? Então entra. Entra. E mete o pé. Só faz isso. Entra e mete o pé. Tá. Onde é que será que aquele cara lá do lançador, do mini lançador foi? Não sei. Tá? O cara líder aqui. Ai, que merda. Ei, que merda. Ele vai me matar sem nem atirar em mim. Na verdade ele atirou em mim, né? Só que não me acertou. Daí já. Opa. 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 Meu Deus. Como é que o cara não morreu? Caraca. Onde é que ele foi? Tá. Tá com uma mina ali. Já vi. Ah, ele quer me atrair. Acho que com isso vai me atrair. Tá. Toma. Matei. Vamos. Tá. Eu preciso explodir essa mina. Meu Deus. Toma. Aqui. Se tranca. Se tranca. Se tranca. Aqui. Rila kit. Tá. Onde é que o cara tá? Também não sei. Então aqui. Taca outro. Tá. Meu Deus. Tô lascado. Já morri. 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 Acabou. Tá. Tá. Eu dei bastantinho dano nele, né? Ô, louco. Eu tava de droga também. Tá bom, né? Até que gostei da partida em consideração a outra. Que a outra eu nem fiz nenhuma bate. Não fiz praticamente nada. Ah, pelo menos eu vou morrer pro cara que deu buiá, né? E, cara, outra coisa. Meu braço ainda tá lesionado, né? E lesionado entre aspas, né? Tá bom, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E se não gostou, também deixe seu like e se inscreva no canal. E... Ô, louco. E deu buiá. E falou!